Yo! Oi pessoal, eu sou eu, Visto Falando Full mais uma vez aqui pra vocês. Está de volta o Gameplay no canal, finalmente pessoal, quem diria, hein? Muitas faltas, quem assistiu falta, hein? Pega lá fora! Seu lixo é um lixo! Gameplay! Com mini cabelinho e camisa de hambúrguer, yeah! Pessoal, vamos jogar o Rússia Terny, é um jogo aí, é um jogo. Eu sou o bebê, ele é o papai. O papai... Eu faço... Eu sou ou o bebê ou o pai, e a pessoa com quem eu vou jogar vai ser o bebê ou o pai. Cala a boca, minha sapada, olha lá. É tudo misturado, mano. Como você quer definir? Eu não consigo explicar direito as coisas, eu sou youtuber ruim. Um é o bebê, o outro é o pai, um tem que cuidar do bebê, o pai no caso, e o outro tem que se matar. Exatamente. A criança quer se matar e o pai não pode deixar, então é um jogo suicida. Na verdade a gente já jogou isso, não é? Eu estou aqui com um coelho, pessoal. Iiii, aí pessoal. Você é o bebê? Uhum. Então eu sou o pai. Que que é isso, mano? Tem uma puta de um aranha gigante aqui! Pera aí, eu estou aqui embaixo, mano. Tem uma puta de um aranha gigante aqui, é pet spider. Eu fiz alguma coisa com ela, começou a dançar, ficou quieta. Entrou no frenesí de maracujina aqui. Que barulho é esse, véi? Papai, eu estou me divertindo criando canções. Eu estou procurando esse ar, meu filho. Ah, olha aqui, olha aqui. Tá muito merda essa máscara de macaco, mano. Tá muito merda, desculpa, não. Olha o que eu tenho na mão, papai. Meu filho, o que que você está fazendo, meu rapaz? É um bandezinho. Eeeeeee! Não, pera aí, rapaz, pera aí, eu bota aqui. Ô, desgraça, cara, você sumiu? Eu entrei na tubulazica aí do teto e não morri. Eu não consigo entrar na tubulação? Ei, eu derrubei um quadro, eu sou um vândalo. Como que eu tomo pílula? Ah, meu amigo, aí para entrar no Rivotril, você tem que estar na depressão, viu? Lá vem a porra da aranha de novo! Minha puta, mano, tem uma puta na cidade aqui, a gente é isolado pra caralho. Olha lá, olha a vista, olha a vista, que linda. Chequei, nossa. E agora o senhor está preso aqui, você não pode se matar. Ah, não, você não vai fazer. Meu saco! God damn it! Desgraçado, filho da mãe! Desgraçado, você saiu aonde? Taorê! Matiu lá, pílula! Caralho, eu peguei você! Eu estou de ponta cabeça, eu sou desgraçado. Derrubei o bebê. Derrubei o bebê, desculpa, bebê. Ai, peguei de volta. Não se mexa muito, senão você vai cair nessa varanda. Ah, beleza, valeu. Eu não sei o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo. Desculpa, meu bebê, mas eu estou engatinhando com você, desculpa. Polado, você me jogou para fora do mapa, eu não consigo mais fazer nada. Cara, eu estou com você na minha mão, eu lhe garanto. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, porque eu levantei um móvel por 3 metros de altura. Oi, papai! Oh, shit! Bom dia! Bom dia, papai! Caralho, vai com calma, vai com calma, vai devagar. Sua mãe saiu para trabalhar, então você se comporte. Eu quero diversão, papai! Deveria ter dito logo, pô! É, é, tudo bem, tudo bem. Então que tal a gente ir para a piscina? Vamos agora, onde fica? Eu não sei. Cacete! Me siga, bebê de 3 meses de idade, vestindo um gorro e um óculos escuro, que aparentemente ele é cego. Você parece um rato, mano, desse sapo. Não está muito no clima. Eu estou olhando aqui para o céu, não está muito no clima não de piscina, mas vamos lá. Mano, por que tem tanto fantasma, sapo, aqui, velho? Que merda é essa? Vocês fizeram um desafio do hoje aqui? Eu quero mais um fantasma! Parabéns, meu filho, olha lá. Ah! Vamos na piscina! Oh, shit! Não mexe com o gato meu, papai, ele come cuspe. Quem chegar por último, não precisa ir na mulher do padre. Você está lento, hein, filho? Puta, se eu vejo um desse aqui, eu dou um tiro na hora. Vou dar um beijo, eu amo você. Caralho, puta que pariu! Desculpa, eu já estava com um rodo na mão. Eu não sabia que ia virar algo. Não vai dar tudo certo, se Deus quiser. Entra no grill. Isso, garoto, isso. Olha lá. Deixa eu ouvir. Oh, meu Deus, a criança... Oh, meu Deus! O do japa, meu! Japa gang, japa gang, rei, zelo, zelo, zelo. Eu vou mandar um vídeo hoje e amanhã, e depois de amanhã também. Eu estou com a minha bola, eu peguei minha bola. Oh, shit, what the fuck is that? Que porra é essa, mano? É... Que susto. Cadê você, filho? Papai! Oi! Vê se o frango tá pronto! O quê? Vê se o frango tá pronto, papai! Estou comendo lixo! Sai, 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 sai! Eu estou intoxicado, estou intoxicado, papai! Porque eu comi meu papel! Parece que eu usei LSD, mano, não que eu tenha usado. Morreu! Morreu! Peraí, bebê número um, o que você quer fazer hoje? Eu quero brincar na casa! Féria! Féria! Graças a Deus! Vamos tocar uma música, amiguinho? Mas só, se for, agora! Vou até peitar aqui, olha lá! Hã? Eita! Pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo! Eu gravei com um coelho, chega aí coelho! Ah! Oi! Oi papai! O canal do coelho vai estar aqui no primeiro link da descrição, ele também gravou um vídeo do ponto de vista dele, clica aqui no primeiro link da descrição, pode ir embora agora, tá bom! Falando em bebê, amanhã tem um vídeo paródia no canal envolvendo essa pequena criança aqui, olha só! Ah! Eita, porra! Quero ver vocês assistindo amanhã, hein? Participação de muita gente famosa, hein? Muitos amigos meus, hein? Quero ver like, quero ver like no vídeo da manhã! Quero ver like nesse vídeo aqui também! Dá like! Dá like! É sério, dá like, por favor!